Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Kézia Vilamil, eu sou médica obstetra e mãe de três crianças maravilhosas, todas nascidas de parto natural. Antes de te falar por que eu tô aqui hoje, eu quero que você entenda o real sentido da palavra humanizado. Todos os dias eu escuto histórias absurdas de pessoas que têm uma visão muito distorcida dessa palavra. Tem gente que diz que o parto é humanizado porque é na banheira, ou porque é sem acompanhamento médico, ou porque é com dor e sem anestesia. Eu já assisti mais de 2.320 partes. Então, por favor, esquece tudo isso, porque não tem absolutamente nada a ver. Parto humanizado tem este nome porque prioriza, acima de tudo, o respeito com a paciente. Aliás, eu nem gosto de chamar de paciente. Eu gosto de chamar de cliente. Por quê? Porque o cliente tem poder de decisão. No fim das contas, é a mulher quem vai decidir tudo a respeito do corpo dela. O que a gente faz aqui é empoderar a mulher, empoderar o casal, para que eles possam, juntos, decidir o que é melhor para o nascimento do seu bebê. É a mulher, junto com o seu companheiro, que vai tomar as decisões sobre o seu corpo. E não a equipe, o hospital, o protocolo ou o médico. E é por saber a importância desse momento de se informar sobre tudo, sobre sua gravidez, sobre suas opções no seu parto, seus medos e suas inseguranças, que eu quero convidar você para participar do meu curso 100% online Preparo para o Parto. Aqui, nós vamos falar sobre plano de parto. Você vai conhecer meios muito eficazes para alívio da dor e dos sintomas. E eu prometo dividir com você experiências de pessoas que conseguiram dar à luz sem nenhuma dor. Inclusive, no meu último parto da minha filha Rebeca, eu consegui viver essa experiência e vou compartilhar com você todo o meu momento de preparação. Nós também vamos analisar todos os mitos e verdades sobre a cesariana. E eu já te posso adiantar que, infelizmente, nem todas as mulheres do mundo podem ter um parto natural. Cada caso é um caso, mas eu te garanto que a grande maioria das mulheres pode sim viver a experiência do parto normal. Para ser mais precisa, 85% das mulheres podem. E aqui no meu consultório, quase 100% de todas as mulheres que eu atendi estavam aptas a viver essa experiência. Não sei se você sabe, mas a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda que a taxa de cesárea não passe de 15% dos partos. Aqui no Brasil, eu fico triste em te dizer que essa meta é muito desrespeitada. É comum a cesariana ser utilizada sem a conscientização da mãe e sem o esforço da clínica ou do médico para viabilizar o parto normal. Eu vou te contar rapidamente sobre um mito muito comum. Você provavelmente já ouviu alguém dizer que teve que fazer cesariana porque o cordão umbilical estava enrolado no pescoço do bebê. Deixa eu te contar uma coisa. O bebê não respira dentro do seu útero, nem enquanto ele está nascendo. O bebê só vai respirar depois do parto. Por isso, essa história de se sufocar com o cordão umbilical é um mito. É claro que existem complicações que acontecem no momento da mulher da luz e sim, em casos especiais, são necessárias intervenções médicas. Mas a cesariana é um procedimento extremo feito para salvar a vida da mãe e do bebê. Você pode até optar pela cesariana, mas é preciso que você tenha consciência do que isso representa. A decisão, claro, é sua. E esse nosso curso não é para te fazer convencida de não fazer cesariana. É para que você conheça todas as possibilidades de um parto natural lindo, positivo, do seu jeito, com a sua cara, a sua energia. Vamos falar de vários recursos que você pode escolher para tornar seu parto mais prazeroso, como massagem, aromas, música, banhos mornos e até hipnobirthing, que utiliza técnicas de hipnose para que a mulher possa relaxar e passar pela gestação com menos medo e ansiedade. Você vai conhecer melhor todo o processo de preparação do parto e todas as etapas para chegar no seu dia P, linda e plena. Eu gostaria de lembrar que este curso não substitui as consultas e o acompanhamento com o seu médico ou enfermeiro obstetra. Mas esse curso é indispensável para quem quer conhecer melhor o próprio corpo e chegar nas consultas mais preparado e mais informado sobre tudo o que é possível vivenciar num parto normal. Eu costumo comparar o parto com uma viagem. Vamos supor que você vai fazer um passeio para a Índia. Se você se informa antes sobre o país, sobre a cultura, as cidades que quer conhecer, restaurantes, parques, enfim. Se você faz um roteiro de viagem antes, as chances de você aproveitar essa viagem ao máximo é muito maior do que se você ir de Malicuia sem saber nada do assunto. Com o parto, também é assim. Quanto mais você se informa, mais você se sente segura e confiante para o seu dia P. Então, clica aqui embaixo e vem viver comigo a preparação para essa experiência que pode ser tão incrível na sua vida. São pouquíssimas vagas e eu tenho certeza que você merece se dar esse presente. No mais, desejo que você tenha uma boa hora. Até mais.